Eu sou uma produtora de azeitonas, do fruto da azeitona e dos demais produtos de antepasto, como tomates secos, pimentões secos e outros produtos usados na cozinha italiana. Eu estou realmente impressionada por ser uma feira tão grande no país e nós não conhecemos o mercado tão bem. Então participar desse evento nos permitiu realmente conhecer o consumidor brasileiro e os exportadores brasileiros. Vemos que há muito onde podemos colaborar, principalmente devido ao perfil das pessoas aqui. Se parece muito com o nosso perfil em termos de comida, alimentação, as variedades de produtos, vejo que juntos podemos trabalhar bastante. A Câmara de Comércio Árabe Brasileira nos facilitou muito. Eles se encarregaram de realizar as pesquisas importantes, nos ajudaram a montar o stand, eles realmente nos deram todo o apoio possível e nos ajudaram com a logística. Realmente são muitos solícitos e nos deram todo o apoio para estar aqui hoje. A Câmara de Comércio Árabe Brasileira nos permitiu. Obrigado.